Foi enterrado hoje à tarde o corpo do homem que morreu em um acidente de moto no bairro Ilda Mandarino, em Aracatuba. E uma das causas que pode ter colaborado com a batida é a falta de sinalização naquele cruzamento. Cenas como essas são cada vez mais raras em Aracatuba. No centro da cidade, a pintura das sinalizações são reforçadas. Mas quem mora em bairros mais distantes sofre com a falta dela. O seu Antônio mora no bairro Ilda Mandarino há 18 anos. E já está acostumado com os acidentes. No ano passado teve um acidente com o caminhão ali também. Muito grave também. Está faltando muita sinalização, não só aqui como no bairro inteiro. Foi em um cruzamento no bairro Ilda Mandarino que o motociclista Everton Pereira dos Santos, de 33 anos, morreu nesta terça-feira depois de ter a moto atingida por um caminhão, conduzido por um motorista de jales. A vítima estava na preferencial. Quem passa sempre pelo mesmo cruzamento é o seu antenor, que é mototaxista. Ele também já quase sofreu o acidente por aqui. Fico com medo e bastante, rapaz. Já aconteceu comigo de muitas pessoas passarem aí na minha frente aí com sinal de pare e ele não para. E aconteceu até frear o carro, a moto, e não aconteceu acidente comigo. É só a gente andar um pouco aqui pelo bairro Ilda Mandarino que a gente consegue perceber as falhas. Aqui, por exemplo, era para existir uma sinalização de solo, mas está apagada. E ao redor não existe nenhuma placa de pare. E olha só aqui as marcas de um outro acidente que, segundo os moradores, aconteceu no último fim de semana. Há poucos metros daqui, naquele outro cruzamento, ocorreu o acidente ontem com morte. Segundo os moradores, foi o segundo em menos de um ano. As placas de pare ficam escondidas entre as árvores e a sinalização de solo não existe. Aqui é cada 15 dias, cada 8 dias, está tendo acidente aí. É com moto, é com bicicleta, é cada 15 dias, cada 8 dias. Já é o segundo que morre aqui. E já saiu uns 2, 3 bem machucados aqui. Nessa mesma esquina? Nessa mesma esquina. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Aracatuba disse que a instalação das sinalizações vertical e horizontal e uma lombada no local será finalizada em até 10 dias. Tem que fazer sinalização urgente isso daí. Tem que ser urgente. Se não vai acontecer mais, vai morrer mais gente. E vai morrer gente aí, ou criança, né? Porque tem muita criança que vai para a escola e passa aqui também de bicicleta.